Olá. O livro que eu quero ler hoje, ele é um livro de contos de João Guimarães Rosa. O livro se chama Primeiras Histórias. João Guimarães Rosa é um dos maiores autores da língua portuguesa. E eu acho interessante essa questão dos contos, em particular dos contos de João Guimarães Rosa, porque mostram que a leitura não é pra ser uma coisa, um bicho de sete cabeças, uma coisa de elite, nada disso. Todo mundo gosta de ouvir um caos, todo mundo gosta de ouvir uma história. O livro é um caos engarrafado, é uma história enlatada, que, na falta de alguém pra contar pra você, você pode abrir o livro e contar uma história pra você mesmo. É gostoso. Guimarães Rosa não é um autor exatamente fácil. É um autor que explorou muito a questão da própria linguagem, da linguagem ela mesma. Escrevendo, criando palavras novas, inventando palavras, trabalhando muito o ritmo, o desenho da linguagem. Então, é um autor pra ler devagar, saboreando a linguagem. Vamos ver se eu dou conta aqui de traduzir um pouco esse sabor lendo em voz alta. O conto que eu vou ler desse livro se chama A Menina de Lá, e é o meu favorito do livro. A Menina de Lá Sua casa ficava para trás da Serra do Min, quase no meio de um brejo de água limpa, lugar chamado O Temor de Deus. O pai, pequeno sitiante, lidava com vacas e arroz. A mãe, urucuaiana, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou passando descompostura em alguém. E ela, menininha, por nome Maria, nininha, dita, nascera já muito para miúda, cabeçoduta e com olhos enormes. Não que parecesse olhar ou enxergar de propósito. Parava quieta, não queria bruxas de pano, brinquedo nenhum, sempre sentadinha, onde se achasse, pouco se mexia. Ninguém entende muita coisa que ela fala, dizia o pai com certo espanto. Menos pela estranhez das palavras, pois só em raro ela perguntava, por exemplo, Ele churugou? E vai ver quem e o que jamais se saberia. Mas pelo esquisito do jeito, o enfeitado do sentido. Com o riso imprevisto. Tatu não vê a lua, ela falasse. Ou referi histórias, absurdas, vagas, tudo muito curto. Da abelha que se voou para uma nuvem. De uma porção de meninas e meninos sentados a uma mesa de doces, comprida, comprida, por tempo que nem se acabava. Ou da precisão de se fazer lista das coisas todas que no dia por dia a gente vem perdendo. Só a pura vida. Em geral, porém, nininha, com seus nem quatro anos, não incomodava ninguém. E não se fazia notada a não ser pela perfeita calma, imobilidade e silêncios. Nem parecia gostar ou desgostar, especialmente, de coisa ou pessoa nenhuma. Botavam para ela comida, ela continuava sentada, o prato de folha no colo, comia logo a carne ou ovo, os torresmos, o do que fosse mais gostoso e atraente, e ia consumindo depois o resto, feijão, angu ou arroz, abóbora, com artística lentidão. De vê-la tão perpétua e imperturbada, a gente se assustava de repente. — Ninhinha, que é que você está fazendo? Perguntava-se. E ela respondia, alongada, sorrida, moduladamente. — Eu tô fazendo. Fazia vácuos. Seria mesmo seu tanto tolinha? Nada a intimidava. Ouvia o pai querendo que a mãe coasse um café forte e comentava-se sorrindo. Menino pidão. Menino pidão. Costumava também dirigir-se à mãe desse jeito. Menina grande. Menina grande. Com isso, pai e mãe davam de zangar-se. Em vão. Ninhinha murmurava só. Deixa, deixa. Sua zibilíssima. Inábil como uma flor. O mesmo dizia quando vinham chamá-la para qualquer novidade. Dessas de entusiasmar crianças e adultos. Não se importava com os acontecimentos. Tranquila, mas viçosa em saúde. Ninguém tinha real poder sobre ela. Não se sabiam suas preferências. Como puni-la? E bater-lhe não ousassem. Nem havia motivo. Mas o respeito que tinha por mãe e pai parecia mais uma engraçada espécie de tolerância. E Ninhinha gostava de mim. Ninhinha gostava de mim. Conversávamos agora. Ela apreciava o casacão da noite. Cheinhas olhava as estrelas, deléveis, sobre-humanas. Chamava-as de estrelinhas pia-pia. Repetia. Tudo nascendo. Essa sua exclamação dileta. Em muitas ocasiões, com o deferir de um sorriso. E o ar? Dizia que o ar estava com cheiro de lembranças. A gente não vê quando o vento se acaba. Estava no quintal, vestidinha de amarelo. O que falava, às vezes, era comum. A gente é que ouvia exagerado. Alturas de urubu-ir. Não, dissera só. Altura de urubu-ir. O dedinho chegava quase no céu. Lembrou-se de jabuticaba de vem-me-ver. Suspirava depois. Eu quero ir pra lá. Aonde? Não sei. Aí observou. O passarinho desapareceu de cantar. De fato, o passarinho tinha estado cantando. E no escorregar do tempo, eu pensava que não estivesse ouvindo. Agora, ele se interrompera. Eu disse. Ah, vizinha. De por diante, Ninhinha passou a chamar o sabiá de Senhora Vizinha. E tinha respostas mais longas. Eu estou fazendo saudade. Outra hora, falava-se de parentes já mortos. Ela riu. Vou visitar eles. Ralhei. Dei conselhos. Disse que ela estava com a lua. Olhou-me zombás com olhos muito perspectivos. Ele te churugou? Nunca mais vi Ninhinha. Sei, porém, que foi por aí que ela começou a fazer milagres. Esse é o ponto que eu conto e fica mais interessante. Se você quiser saber que milagres são esses que Ninhinha começou a fazer, você pode procurar esse livro. Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa. Esse que está na minha mão é da editora Nova Fronteira. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.